Felipe Moraes dos Santos, dissertação, pesquisador do grupo Roaque, doutorando em Educação em Ciências e Matemáticas, mestre em Educação em Ciências e Matemáticas, audiodescritor hebrailista, especialista em Educação Inclusiva, graduado em Matemática. Começo da descrição. Do lado esquerdo da tela, um homem jovem, em pé, de cabelos curtos, castanho claro, pele clara, vestindo uma camisa social vermelha, com as mangas dobradas na altura dos cotovelos, e uma parede branca ao fundo. Do lado direito do vídeo, uma intérprete, de cabelos escuros, pele clara, vestindo uma camisa preta, em um fundo preto. Fim da descrição. Olá, me chamo Felipe Moraes dos Santos, sou graduado em Matemática pela Universidade Federal do Pará, a UFPA. Especialista em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, pela Escola Superior da Amazônia. Brailista, com cursos pelo Instituto Benjamin Constant e audiodescritor pela Universidade Estadual Paulista. Sou mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pela UFPA e, atualmente, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação em Educação em Ciências e Matemáticas, do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. Sou de Belém do Pará e atuo como pesquisador em um grupo de pesquisa vinculado à UFPA, o Grupo Boaté, que desenvolve estudos em Educação Matemática, Educação em Ciências e Educação Inclusiva. Desta convivência, trago para vocês este texto, uma dissertação que apresentei em 2019, sobre orientação do professor Elielson Ribeiro de Sales, que trata de propostas do ensino de aritmética para pessoas com surdo e cegueira. E é sobre este trabalho que eu queria comentar algumas nuances com vocês. A pesquisa ocorreu em uma instituição da Rede Pública de Ensino do Pará, especializada em atendimentos a pessoas com surdez e surdo e cegueira. Objetivamos com a pesquisa a elaboração de atividades de ensino de aritmética que fossem atraentes a este público, explorando o tanto quanto possível suas percepções remanescentes e entendendo a surdo e cegueira como deficiência singular. Trouxemos como questão, em que termos a história da matemática, vinculada aos instrumentos tangíveis, contribui para a aprendizagem de aritmética por estudantes com surdo e cegueira? Aqui expomos algumas facetas da pesquisa. No capítulo 1, comentamos sobre a surdo e cegueira na espiral do tempo. Seria complexo demais trabalhar 319 anos e condensá-lo em um capítulo. Assim, decidimos comentar pessoas e situações que foram de relevância para o atendimento a esse público. E trouxemos como diferencial documentos que não viu à luz há mais de 60 anos, no caso, jornais e revistas da década de 1950, que nos auxiliaram a entender o funcionamento do país à época e as potencialidades que trouxeram até os nossos dias. No capítulo 2, comentamos aspectos da surdo e cegueira, a sua singularidade e suas variáveis, aspectos de comunicação e, principalmente, a questão do toque, como auxiliador no processo educacional. Já no capítulo 3, apresentamos a construção do saber matemático, perpassando por diversas civilizações que utilizavam materiais concretos para o entendimento de unidades e medidas. Trazemos como exemplo neste capítulo, aqui uma réplica do osso de Ixango, feita para este estudo, cujo original se encontra no Museu de Bruxelas. Segundo a arqueologia, o osso de Ixango foi um dos princípios de numeração utilizado pelos povos primitivos. E perceba, com o toque, notamos as ranuras das unidades desta fíbula. Então, esse episódio de História da Matemática tem grande potencial para aguçar a curiosidade de estudantes com o surdo e cegueira para que se faça uma relação dos conceitos de unidades, tanto nos princípios primitivos, quanto no nosso mundo atual. Nossa rota metodológica é exposta no capítulo 4, onde apontamos a escolha do método, os personagens, e damos enfoque ao aluno da pesquisa, um estudante acometido de surdo e cegueira. Já nos capítulos 5 e 6, comentamos sobre o locus da pesquisa, o desenvolvimento das atividades condicentes e os percalços, como, por exemplo, a dificuldade em se utilizar um sorobanto tradicional e alguns ajustes que precisamos fazer. No caso, a utilização de um suroban de unidades e um suroban de unidade e dezena. Assim, compreendemos com este estudo que episódios da História da Matemática vinculados a objetos concretos têm potencialidades para o ensino de estudantes com soro e cegueira, pois mantém a atenção, utiliza o TOC como auxiliador e humaniza os conceitos de matemática, pois o estudante irá compreender que seres humanos, assim como ele, há tantos anos, buscaram estratégias para entender seu mundo, entender conceitos de medida e superar as adversidades. Créditos. Tradução em libras por Kelly Brito. Legenda em português por Erlen Borgesan. Legenda em inglês por Emanuele Valente. Revisão da legenda por Laura Anciloto. Dublagem por Renan Antonello. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.